Começou? Estamos ao vivo, estamos ao vivo aqui hoje para fecharmos esse primeiro semestre. Na verdade, estamos entrando de férias, vocês aí, a partir de hoje, a partir de, aliás, tem aula até amanhã para alguns, mas para quem não tem, já desejamos boas férias. E o conteúdo agora é revisar o que a gente viu no primeiro semestre, pegar tudo o que foi de bom, juntar e tentar guardar isso um pouquinho na nossa cabeça. Então, hoje vamos de coesão e coerência textual, uma revisão. Roda que vem VAR, né? E quando tem VAR, a gente não nega. O VAR está aí exatamente para a gente relembrar os principais conteúdos que a gente viu aqui no primeiro semestre relativo à redação. Então, vamos lá. Primeiro, entendendo o que é coesão, o que é coerência, qual é o resultado disso, o resultado desses elementos para a própria produção textual, entendam? Coesão e coerência são mecanismos fundamentais para construir um texto. Logo, eu não vou dizer a vocês que sem coesão não há coerência, e eu não posso dizer também que sem coerência não há coesão. Existem textos com coesão, mas não têm coerência. Assim como nós temos textos com coerência que não têm coesão. Então, não é que um seja parte do outro, assim, fundamentalmente, entendeu? Agora, o que se preza, o que se estima e o que se quer é que o aluno saiba, não é isso, Santiago? É que vocês saibam articular um texto usando das duas competências, da coesão e da coerência. É tanto que lá na prova do Enem, a coesão e a coerência, elas ficam até em competências diferentes. Uma fica na competência 3 e a outra na competência 4, né? Se você faltar coesão, você... Aliás, se você faltar coerência, você será punido na competência 3. Se faltar coesão, você peca na competência 4. Mas, sem esses dois elementos, um texto, ele fica mal construído. Então, ele é necessário para que você faça uma boa construção textual. Então, vejam só, para que um texto seja eficaz, gente, eficaz mesmo na transmissão da mensagem, para que não haja dúvida, para que as pessoas saibam exatamente aquilo que você quer passar, para que esse texto, de fato, faça algum sentido, é necessário que você tenha essa competência de usar textos coesos, ou sejam associados com as ideias amarradas uma a outra, né? E textos coerentes, ou sejam, que façam algum sentido. Além disso, ele tem que ser harmonioso. Ele tem que ter uma mensagem, gente, que flua. Uma mensagem que saia de forma segura. Uma mensagem natural. Uma mensagem que seja agradável aos ouvidos, né? Outro dia, alguém estava falando para mim assim... Ah, é porque ela mandou tirar uma foto, porque não gostou da boca dela. Olha aí a boca dela, como não flui bem aos ouvidos, porque nós temos a cacofonia, né? Boca dela, cadela, que é isso? Cacofonia. Então, a uma cacofonia, ela compromete a coerência textual, a harmonia textual. Quando você peca nas construções sintáticas, isso também compromete a coerência do texto. Se você coloca uma vírgula no lugar errado, também pode causar incoerência textual. Quer dizer, são vários fatores que vão contribuir para você pecar na questão do texto coerente, um texto que tenha sentido. Já a coesão, não. A coesão você faz através dos operadores argumentativos, né? O uso dos operadores é que vão levar você a fazer um texto coeso. Aí, aqui nós temos uma tirinha. Uma adulta, você vê aqui a tirinha do Bonifácio. Uma adulta, uma criança com uniforme escolar, um prato e um copo vermelho. Lembrando aqueles copos de merenda escolar. Aí você já associa a criança a um estudante. Então, provavelmente, aqui pode ser uma professora, uma diretora, alguém que trabalhe na escola, né? Alguém que seja do corpo docente da escola. Como você lê a tira ou qualquer texto, nesse sentido de tirinhas, da esquerda para a direita, aqui nesse cartum, você tem primeiro a criança falando. Aí, tia Rivanda, olha, chama de tia, é uma expressão que a criança usa para se referir a professores, até mesmo para pessoas que não são professores, mas trabalham na escola, eles criam esse vínculo afetivo e chamam de tia, né? Aí, tia Rivanda, que hora que sai a merenda? É a pergunta, né? Igual naquela escolinha do professor Raimundo, aquele personagem. E aí, que hora que é a merenda? Porque tem criança, gente, é a realidade do Brasil. Existem crianças que só têm alimentação na escola. A única alimentação que eles têm no dia é quando vão para a escola. Eu trabalho em escola pública e eu vejo essa realidade. Tem criança que quando dá no segundo horário, ali por volta de nove horas da manhã, antes do recreio, que o recreio ocorre geralmente às nove e trinta, a criança já está passando mal na sala de aula. E eu pergunto, você tomou café antes de sair de casa? Não, tia, não tomei. Que hora foi que você se alimentou ontem quando eu saí da escola? Olha, e a última alimentação ontem quando eu saí da escola? Ele saiu da escola 16 horas do dia passado e ainda não tinha comido nada até aquela hora, nove horas da manhã e estava passando mal. Isso é uma realidade, gente. Então, está aí a criança perguntando, aí, tia Rivanda, que hora que sai a merenda? Aí, a tia disse, acho que deixei uma panela, comi os 10% no fogo. Veja, se você pegar o contexto da pergunta para a resposta da professora, você observa o quê? Que ela não respondeu aquilo que foi perguntado, certo? Que a pergunta é uma e a resposta é outra. Mas talvez essa resposta seja uma saída para não dizer à criança que não tem merenda. Acho que deixei uma panela, comi os 10% no fogo. Ou seja, vou correr, olha a perninha dela aqui, como que vai fugir, como que vai sair de perto para não dar uma resposta, não é isso? Você percebe muito isso em debates políticos. Em debates políticos, quando os candidatos se enfrentam, um faz uma pergunta e o outro responde com coisa que não tem nada a ver com aquilo que foi perguntado. Ou seja, fica um texto sem coerência porque não dá segmento e quando um texto não dá segmento ao outro que foi, que veio anteriormente, é um texto que peca na coerência. Entenderam? Então, isso é o que você chama de texto sem coerência. Sigamos. Ainda falando de coesão e coerência. Então, coerência é quando existe um equilíbrio de unidade. vejam só, equilíbrio de unidade das ideias dentro de um texto. As ideias estão colocadas dentro de uma forma de sequência, de segmento. Existe uma lógica que reúne os argumentos apresentados no texto para uma mensagem final faça um sentido. Isso quer dizer que existe aquilo que você chama de progressão textual. Não é isso? A coesão, ela faz com que o texto tenha progressão. Uma ideia vai gerando outra. uma continuidade para fazer um sentido final. E a harmonia pode ser considerada a palavra-chave da coerência. A harmonia das ideias. Já a coesão, tem dois tipos de coesão, não é isso? São dois tipos de coesão textual. Tem a coesão referencial, que é aquela que é feita por pronomes, por exemplo, aquela que retoma algo que foi citado antes, alguma coisa que foi citada e você chama de coesão referencial. por exemplo, quando você usa a anáfora ou a coesão anafórica, aquilo que retoma o que foi citado antes, quando você usa o este, aquele, alguns desses pronomes, tá bom? Ou seja, você faz isso para evitar que haja repetição de palavras e repetição de ideias, porque aí você fica repetindo palavras e ideias, o texto se torna muito redundante. já a coesão sequencial, ela é feita com o uso de conjunções coordenadas e coordenadas, é usado também alguns advérbios para dar continuidade ao texto, olha aqui, sequencial, vai para frente, coloca o texto indo adiante, o anafórico retoma aquilo que foi falado, quando você diz diante desse cenário, se você usa diante desse cenário, você está retomando algo que já foi falado anteriormente, isso é coesão referencial. Agora, quando você constrói uma oração subordinada, uma oração coordenada, subjetiva, substantiva, que vai dar continuidade, aí então você está diante da coesão sequencial, tá bom? Então, isso acontece quando você faz diversos sentidos de causa, de oposição, de conclusão, certo? Você vai usando portanto, se você usa um portanto, o portanto é uma palavra que puxa aquilo que vem depois, o portanto não retoma o que falou antes, ele vai concluir agora algo que você já falou, vai fazer uma nova colocação, vai abrir uma nova pontuação no texto, então ele não só retoma, mas ele continua, ele dá continuidade à ideia, aí você chama de coesão sequencial. Agora, vamos para uma charge, a gente viu ali um cartoon, e agora uma charge, o cenário, você faz a primeira leitura, a leitura do texto não verbal, você lê a imagem, você percebe que o cenário aqui é o planalto central, né? Você já percebe aqui que é o planalto central, que é o palácio do planalto, palácio do planalto, que é a sede do governo federal, sede, sede do governo federal. Então, a primeira leitura que você faz é essa, sede do governo federal, só que você não vê quem está dentro da sede do governo. Mas você vê do lado de fora, uma pessoa, um trabalhador, do lado de fora, tem um trabalhador sozinho. Observa como está tudo vazio. Gente, a explanada do planalto, que é esse símbolo aí, a explanada do planalto, ele é lotado, em período útil, em período de dia de trabalho, por exemplo, está tudo lotado, tudo cheio. Aí aqui você vê um trabalhadorzinho apenas, empurrando o seu carrinho, e aí você vai fazer a leitura, sempre da esquerda para a direita. Se você vai direto aos balões, se você esquecer de ler uma legenda, aqui você tem uma legenda, você chama isso de legenda, isso você chama de balões de diálogos. Balões de diálogos. esse balão, todo o trêmulo aqui, apontando para o congresso, esse balão apontando para o congresso, quer dizer que a fala está vindo lá de dentro para fora. E a pessoa aqui está ouvindo a história. Alguém lá dentro está falando. Pois nós, está vibrando, gente, essa vibração aqui, a pessoa está falando com ênfase, a pessoa está discursando, está falando em voz alta para todo mundo ouvir. Esse quadrinho, todo o trêmulo, quer dizer isso, quer dizer que a pessoa está discursando, está falando para o povo, está no mínimo na tribuna, usando os microfones, usando a TV Senado, a TV Assembleia, todas as TVs pagas pelo governo, pagas pelo dinheiro do consumidor, isso de nós, consumidores e contribuintes, está falando aí para todo brasileiro. Então, é isso que esse balão trêmulo quer dizer, quer dizer que está falando em voz alta, está discursando. Você vê que o balão de diálogo do consumidor não está trêmulo, olha aí, está com as linhas todas retinhas aqui. Por quê? Porque ele está falando só para si, o outro não, o outro está tremendo porque ele está falando com ênfase, com vibração. Veja só, num texto não verbal, até o modo como o balão de diálogo é delinhado, é importante, até o tipo de linha que for utilizado transmite uma mensagem, transmite uma ideia para a gente. Beleza. Então, se você pega a leitura dos balões de diálogo, esquece a legenda e olha para o balão de diálogo, você vê que essa pessoa é enfática, está discursando lá no Congresso, dizendo, pois nós, nós quem? nós, os congressistas? Mas está dizendo que são eles? Não, mas você tira pelo contexto. Olha o que é coesão e coerência. A coerência textual é você pegar o contexto, você entender a charge. Quando colocou Brasília e lá no fundo o Congresso Nacional é para te dar a ideia de que são os congressistas. Quem são congressistas, professora? Deputados, senadores, todo mundo é congressista. Pois nós, nobre colega, colocamos o bem comum acima de qualquer coisa e trabalhamos dia e noite pelo povo brasileiro. É isso que a pessoa está dizendo. Olha, nós, nobre colega, ele está se dirigindo a um colega apenas, parece que um colega discordou da ideia e ele está reacendendo, essa pessoa que fala, está ratificando aquilo que falou. Nós colocamos o bem comum acima de qualquer coisa. E trabalhamos, olha que importante aqui, e trabalhamos dia e noite pelo povo brasileiro. Aí aqui, o trabalhador do lado de fora ouvindo o discurso, porque deve estar nos altos falantes, nos microfones da vida, por isso que ele ouviu aqui de fora, o cara aqui, o servidor, o trabalhador, diz, hoje, pega bem, isso aqui, olha, é um advérbio, hoje, é um advérbio, advérbio é coesão sequencial, ele dá continuidade ao texto através de um advérbio. Hoje, é o único dia em que o discurso deles, deles, meus amores, é coesão referencial, é anafórico, deles quem? deles que estão no congresso, deles, os congressistas. Hoje, é o único dia em que o discurso deles me parece coerente. E o que é coerente, professora? É claro, é verdadeiro, é lógico, não é isso? Hoje, ele quis dizer, hoje, o discurso deles, hoje, mas preste atenção, hoje é o único dia em que o discurso deles faz coerência, em que o discurso dos congressistas é lógico, mas por que ele está falando isso? Aí, tu vai para a legenda, porque hoje é primeiro de abril. Entenderam? O que é que vai dar sentido ao texto? Foi o que eles falaram? Então, você vai entender que o trabalhador realmente acreditou no que o congressista está falando? por que será que ele ressalta hoje? É o único dia, porque hoje, nesse único dia, é primeiro de abril. Olha a legenda, olha a importância da legenda para o contexto, a importância da legenda para a coerência textual. Então, agora você entendeu o texto, você soube o motivo do texto, você pegou o humor do texto. Qual foi o humor utilizado no texto? A ironia foi usado a ironia. O que ele fala é ironia. Por que ele está dizendo que hoje é o único dia em que esses congressistas estão falando com coerência, estão falando uma coisa lógica? Porque é primeiro de abril. Aí você pensa, o que é que se comemora no dia primeiro de abril? Aqui na nossa cultura, primeiro de abril é o quê? Dia da mentira. entenderam por que o rapaz acha que hoje tem lógica o que eles estão dizendo? Porque é primeiro de abril e primeiro de abril é o dia da mentira. hoje, trabalhar dia e noite pelo povo brasileiro tem lógica. Certo? Então, prestem atenção nos elementos da coerência e de coesão para a sequenciação do texto, para poder gerar sentido ao texto, é preciso você fazer a leitura da legenda, das imagens, dos tipos de balãozinho que for utilizado e, claro, perceber a ironia que contém o texto, tá bom? Chamado de efeito de sentido. Só faz sentido se você souber ler os elementos verbais e os elementos não verbais. Entendido? Simbora! Então, quando a gente separa coesão e coerência textual, qual é a diferença de um para o outro? A coesão é o resultado da disposição correta, da disposição e da correta utilização das palavras que propiciam a ligação entre frases, períodos, parágrafos de um texto. Então, é o uso correto, adequado de palavras que vão associando frases em orações que formam períodos, que formam parágrafos e que formam o texto. Essa sequenciação, essas palavras que vão dando essa ligação das ideias é a coesão textual. A coesão colabora com a sua organização, sua quem? Do texto, com a organização do texto e ocorre por meio de palavras que são chamadas de conectivos. Conectivos, aquilo que a gente chama de mecanismos de coesão, que são eles pronomes, advérbios, conjunções, locuções conjuntivas, locuções adverbiais, orações subordinadas, orações coordenadas e por aí afora. A coesão pode ser obtida através de dois mecanismos. Ela pode ser anafórica ou catafórica. Anafórica, quando ela é referencial, ela se refere ao que foi falado antes. Catafórica, quando ela é sequencial, ela dá uma ideia do que vai estar lá na frente. Enquanto a anáfora retoma um componente que já foi falado, aí você chama de referencial, a catáfora antecipa aquilo que você ainda vai falar, ou seja, ela é sequencial. Já a coerência textual, ela é a relação lógica das ideias, é você falar uma coisa com a outra, tá bom? É um tipo de texto que mesmo sem a coesão você consegue falar um discurso que seja coerente. Ele só vai ficar perdendo na qualidade devido à coesão, mas não vai perder a lógica. Então, quando você fala de coerência textual, você está falando da lógica do texto, do entendimento do texto. Quando você fala da coesão, você está falando da ligação entre as palavras do texto, a ligação das ideias, a coesão liga ideias. A coerência, ela faz sentido ao texto, olha só, a coesão, ela dá sentido ao texto, um texto sem sentido é um texto sem coerência. Certo? A incoerência compromete a clareza do discurso, compromete a fluência, compromete a eficácia da leitura. Tem uma música muito bonita que eu gosto dos anos 80, mas se você pegar para ler apenas a letra, ela não tem coerência, ela não tem sentido. Acho que vocês conhecem uma música que diz assim, voar, voar, subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair ou mudar de cor. Anjos de gás, asas de ilusão, de um sonho audaz, feito um balão. Se tu pegar e juntar essas ideias do texto, eles não dizem nada. Não tem uma mensagem. Tem uma outra música do Zé Ramalho chamada de chão de giz que se você observar a letra também, ela não tem uma sequência lógica. As falas dele não tem uma sequência. Ele até tenta explicar, ele já fez até quase um livro para explicar a letra da música. Porque se tratava de uma mulher casada. Mas se você ler o texto, ela fica sem sentido. Mas assim como fez muito sucesso voar, voar, o chão de giz espalho balas de canhão e não sei o que sobre o chão de giz. Tu entende isso? Eu espalho balas de canhão e não sei o que sobre o chão de giz. É sem sentido. Ou seja, está faltando a questão lógica da continuidade das ideias. Isso é um comprometimento de coerência. Mas, por falta de coerência, vai deixar de ter texto? Olha, em se tratando de letra de música e de poesia, não precisa de sentido. Até porque um dos maiores sucessos que nós temos aí dentre os estilos de arte é o surrealismo. E o surrealismo não tem relação lógica nenhuma. É só você lembrar daquele quadro do Salvador Dalí derretendo os relógios. Ou seja, sem sentido, fora do tempo, fora da realidade. Outro estilo que também não precisa de lógica, que, aliás, se coloca a lógica deixa até de seu estilo, é o dadaísmo. O que é o dadaísmo? É o nada. O dadaísmo é uma sequência de falas provisoriamente, como o próprio autor diz assim, quer fazer um poema dadaísta? Recorta um texto de um jornal, recorta cada palavra de um texto de um jornal, aí você coloca dentro de algum lugar, mistura todas as palavras, você sai sorteando e colando uma ao lado da outra. O texto que formar é a cara do seu autor. Ou seja, totalmente sem lógica. Como é que você vai fazer texto com palavras aleatórias? É igual voar, voar, subir, subir, palavras aleatórias colocadas ali uma ao lado da outra, não tem coesão, não tem coerência, mas fez um maior sucesso, porque texto poético não tem rigor. Agora, imagina você numa dissertação argumentativa para uma banca de Enem escrever um texto sem lógica. É zero, né? É nota zero, porque ninguém vai saber do que você está falando. Então, com certeza, você vai zerar. Assim, a incoerência textual, ela não é só uma questão de conhecimento. ou seja, você pode, às vezes, conhecer bastante um conteúdo, mas não conseguir fazer uma conclusão de ideias, não conseguir fazer uma emissão quando você não consegue emitir as ideias como elas devem ser. Certo? Então, quando você, mesmo que você tenha conhecimento de um conteúdo, mas você não consegue organizá-los e transmitir uma mensagem lógica, aí você cria um texto incoerente, tá bom? Então, relembrando, coesão é a ligação que há entre as frases, as orações, os períodos, os parágrafos que formam um texto. E a coerência é a ideia do texto, é o sentido que tem o texto, é a mensagem, o que a mensagem está dizendo. É uma mensagem lógica, faz sentido aquilo que está sendo colocado? Aí, então, você tem a questão coesão e coerência. Eu mostro um exemplo para vocês aqui. Os fatores da coerência, para um texto ser entendido, tem alguns fatores que são primordiais. Primeiro, é preciso que você tenha conhecimento de mundo. Quando você vai fazer qualquer texto, você tem que ter conhecimento daquilo que você vai falar. Conhecimento de mundo é conhecer várias coisas, é saber argumentar sobre vários assuntos. Ora, você pode falar de futebol até o novo, último artigo científico que foi publicado na revista Galileu. Já pensou? Você sabendo de tudo isso, isso é conhecimento de mundo, certo? Hoje, cheguei na sala e falei, pessoal, e aí, e o gol contra do Flamengo? E teve aluno que não sabia o que foi o gol contra do Flamengo, ou seja, está fora da realidade. Mas ninguém é obrigado a saber, sim, mas a bom leitor, a boa pessoa que vive a nossa realidade, que pisa o chão que a gente pisa, que lê os olhos com os olhos dos outros, que pisa no lugar que todo mundo está, é a pessoa que está antenada com a realidade. Eu também sou professora, não sou obrigada a saber quanto foi que o Flamengo banhou, perdeu, não preciso saber quem é o presidente da Alemanha, o que aconteceu com o Boris Yeltsky, lá do Yeltsky, não, como o Boris lá da Inglaterra, eu não preciso saber porque aquele renunciou, talvez você nem saiba que ele tenha renunciado, o primeiro ministro da Inglaterra, mas renunciou, então, eu não preciso saber, mas eu sei. Então, não é a questão de precisar, é uma questão de saber, de estar no mundo. Eu estou no mundo e não estou antenada. Assim como eu sei o que está acontecendo na novela Pantanal, eu também sei o que está acontecendo na política, no futebol, na religião, estou sabendo de tudo. Agora, a pessoa alienada é aquilo que só sabe o que está acontecendo na novela, só sabe o que está acontecendo na casa do vizinho, só sabe o que está acontecendo na Bíblia, só sabe, só se importa, foca em um ponto e não consegue enxergar para os outros polos. Eu posso saber de tudo isso ao mesmo tempo, então, eu tenho conhecimento de mundo. Agora, se eu restringir meu conhecimento, porque eu sou professora de língua portuguesa, eu vou me restringir apenas ao conhecimento da gramática, eu estou ferrada. Não é isso? Onde é que eu vou ter? Onde é que eu vou ter argumentos? Onde é que eu vou ter ideias para colocar se eu conhecer apenas o conteúdo da gramática? Eu tenho que saber da literatura, eu tenho que saber da letra de música, eu tenho que saber da poesia, eu tenho que saber de muita coisa. Então, a vida da gente é estar antenado a tudo que nos cerca. Abra os olhos, não é isso? Amplie seus horizontes. Então, conhecimento de mundo, gente, é o conjunto de conhecimento que adquirimos ao longo da nossa vida, da nossa própria experiência. E essas memórias, e esses conhecimentos, eles são arquivados em nossa memória. Está aí, a gente arquiva na memória. É você saber reconhecer os lugares, reconhecer as pessoas, saber falar sobre qualquer situação, porque você vai vivendo aquela experiência e vai guardando dentro de si. Então, são eles. As inferências, que são informações simplificadas, que parte de um pressuposto de que o interlocutor também conheça isso. Então, o que é uma inferência? É quando eu faço uma referência a alguma coisa, eu te faço um assunto, que eu pressuponho que a outra pessoa com quem eu falo também conheça o assunto e ela tem algo a falar. Mas, quando eu falo do assunto e ela fica muda, calada, não sabe do que eu faço, faz aquela cara de o que eu estou falando, aí eu percebo que não houve essa continuidade. Tem os fatores de contextualização, sempre considerar os contextos, ou seja, cada pessoa vive uma realidade diferente, e quando você considera os fatores de contextualização, isso quer dizer que a mensagem tem a sua clareza, com o título de notícia, com a data de uma mensagem, ou seja, contextualizar é dizer o quando, porquê, o agora, o momento em que situação aconteceu aquilo, é se colocar no lugar do outro. Imagina você ler um texto sobre uma mulher moradora de rua, se você não sabe você não consegue se colocar naquela situação, você não consegue enxergar aquela realidade, então, você não vai ter clareza, olha a palavra, clareza, que é a coerência do texto. Se eu não conseguir me colocar no lugar do outro que está contando, do quem está narrando, de quem está falando no texto, eu não consigo sentir o texto, eu não consigo interpretar o texto, eu não consigo compreender o texto. Então, é preciso ter essa clareza. Informatividade é o nível de informação, quanto mais informações a gente tem, mais interessante fica o nosso texto, agora a gente não pode também apenas se basear só em informações, tá bom? E ainda tem os princípios básicos da ideia, né? Os princípios básicos da ideia que são o seguinte, primeiro, você não pode haver a não, tem o princípio da não contradição, ou seja, não pode colocar em texto ideias contrárias, você não pode, num período, dizer que não está ardendo, que pimenta não arde, olha, a pimenta não arde, e lá no último parágrafo, mas como a pimenta arde muito, então você está se contradizendo, então, um dos princípios da coerência é você manter o que você está dizendo, se você começa dizendo algo e no final se contradiz, cara, tu mesmo destruiu tudo que você criou ao longo do seu discurso, certo? A outra forma de manter a coerência é o princípio da não tautologia, que é isso, professora, não ser muito redundante, não ficar usando ideias redundantes, por exemplo, professora, quando você fala hemorragia de sangue, queridos, toda hemorragia é de sangue, descer para baixo, subir para cima, eu vi com meus próprios olhos, olha a expressão, eu vi com meus próprios olhos, bem, e se tu não vir com teus próprios olhos, tu vai vir com os olhos de quem? Não é isso? Então, não ser redundante, quer dizer, não ficar repetitivo, não se contradizer e também não ficar circulando em torno da mesma ideia, ficar sendo muito repetitivo, então, é outra ideia da coerência, é não ser repetitivo, a não ser que seja providencial, quando você é redundante por providência, quer dizer que você quis fazer aquilo, quer dizer que houve uma intenção, o Leonardo Boff escreve um texto e diz assim, para ler um texto é preciso ler com seus próprios olhos, oxe, professora, como é que ele manda eu ler com meus próprios olhos, eu ia ler com os olhos de quem? Exato, mas quando ele fala ler com seus próprios olhos, ele não está falando de olhos enquanto órgão da visão, ele está falando enquanto experiência de vida, para você ler e compreender um texto, você tem que ler com a sua experiência de vida, você tem que trazer a tua realidade para dentro do texto e entender a realidade do outro que está no texto, certo? Então, isso é a interpretação do texto, então, quando ele é proposital, quando a redundância é proposital, ela se chama estilística, ela deixa de ser redundância e se torna um estilo. Outro exemplo, nós temos Chico Buarque que criou uma música na década de 70 chamada de Cotidiano, música cotidiana, o que é um cotidiano? Cotidiano são ações que se repetem, ações que você faz todos os dias, é rotina, cotidiano significa rotina, aquilo que tu faz todo dia, e a música diz isso, todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às seis horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Escuta só, ele diz, me sorri um sorriso e me beija com a boca. Queridos, se você sorri já é um sorriso, ninguém fala, ah, vou sorrir um sorriso, sorrir já é riso, então, isso é o que? Redundância, pleonasmo, não é isso? E quando ele diz, e me beija com a boca, ora, mas se tu não beijar com a boca, tu vai beijar com o que? A gente beija com a boca, certo? Então, isso também é redundância, mas por que que ele está utilizando, professor, o grande Chico Buarque de Holanda, está utilizando pleonasmos na música dele? Porque o nome da música é cotidiano, e o que é o cotidiano? É repetir a mesma coisa, então, ele cria uma música inteira que não é só na primeira estrofe, em todas as outras, você vai perceber o uso do pleonasmo, mas ele usou porque ele não tinha outra opção? Não, ele usou de propósito, ele usou para causar essa impressão de que a vida é um circuito, é outro texto que você pode ler, Circuito Fechado, do autor, meu nome, Ricardo Ramos, Ricardo Ramos, que é neto de Graciliano Ramos, o próprio nome Circuito Fechado já é uma redundância, porque o que é um circuito? É aquilo que já é fechado, o circuito de Fórmula 1 é um campo fechado, então, quando você fala de circuito fechado, já é redundante, mas o que é que ele faz no texto? Ele também descreve a sua rotina, da hora que a pessoa sai para trabalhar até a hora que ela começa de novo a trabalhar, e tem mais, ele usa apenas substantivos, ele não bota verbo, não bota de verbo, não bota de adjetivo, ele só usa substantivo, texto incrível, procure para ler, porque assim você cria experiência de linguagem, experiência de linguagem e experiência de mundo, tá bom? Então, o princípio da não-tautologia é você evitar as ideias redundantes, agora, quando você cria e usa de propósito, se é intencional, ela deixa de ser pleonasmo e era vilo o quê? Estilo, é o seu estilo, e tem também o princípio da relevância, gente, o que é relevância? É a importância, ideias que se relacionam, tá bom? O que é relevante? Aquilo que é fundamental ao texto, então, as pessoas, não é perder muito tempo com coisas necessárias e dizer aquilo que realmente tenha que ser dito, eu vou dar aqui exemplo para vocês de textos, de frases, que tem coerência, mas pode não ter coesão, tá bom? ou que não tem nem coerência, nem coesão? Será se alguém diz assim, doente não a foi, doente não a foi, estava a aula ele? Ninguém entende isso, mas está cheio de palavras em português, doente não a foi, estava a aula ele, só que não tem sentido nenhum, se não tem sentido, é um texto sem coerência. Agora, se eu coloco da seguinte forma, ele estava doente, ponto, não foi a aula, ponto. Agora, eu tenho uma organização lógica, então, eu gerei coerência, olha, eu só organizei, não é isso? Ele estava doente, não foi a aula, eu só organizei as palavras no sentido lógico, numa ordem lógica, então, se eu criei a ordem lógica, eu usei a coerência, mas eu posso ir além, eu posso, ao invés de falar dois períodos distintos, ele estava doente, não foi a aula, eu posso juntar isso, mostrar para a pessoa para quem eu escrevo, que eu sei associar as ideias, dando um sentido a elas, eu posso dizer, ele estava doente, vírgula, por isso, dando ideia de causa, causa, ou a explicação da causa, ele estava doente, por isso, não foi a aula, olha como por isso, deu, o que é o por isso? Por isso é uma coesão, por isso é um elemento coesivo, aquilo que se chama de conectivo, é um conectivo de explicação, mas que também de causa, por que ele não foi à aula? Porque ele estava doente, por isso que ele não foi à aula, entendeu? Então, aqui dá uma ideia de que é a consequência, a ideia da causa, causa e consequência, certo? Sempre a causa e a consequência, elas vêm nessa ordem, entenderam? Então, o texto ficou o que? Mais completo, ele ficou coerente e coeso, porque essa é a ideia da nossa, da nossa estrutura frásica, é deixar um texto coeso e coerente. Muito bem, então, nós temos a coesão textual feito por referência, pode ser por referência quando ele retoma algo que foi falado ou feito por substituição. Como acontece isso? Uma referência pessoal é quando você utiliza pronomes pessoais ou pronomes possessivos na coerência, aliás, na coesão. por exemplo, você diz, João e Maria se casaram, ponto, eles, eles quem? João e Maria, eles são par de Ana e Beto. Por que que é anafórica? Porque retoma pessoas que já foram faladas anteriormente, certo? Existe a coesão demonstrativa, o que é isso? É quando você usa pronomes demonstrativos ou até mesmo advérbios, você diz, fiz todas as tarefas com exceção desta, arquivar a correspondência, isso aqui, desta o que? Desta que vem na frente, referência catafórica, se refere àquilo que vem à frente, fiz todas as tarefas, com exceção desta, arquivar a correspondência, desta porque jogou algo que vai lá na frente, então isso aí é uma demonstração porque é um pronome demonstrativo, você pode fazer uma coesão por referência comparativa, comparativa, aí você utiliza o que? Você utiliza elementos de comparação que podem ser as próprias conjunções comparativas ou podem ser mesmo até as estilísticas, como a própria comparação ou a metáfora, por exemplo, mais um dia igual aos outros, então o que isso aqui é? É uma comparação endofórica porque você utilizou o elemento de coesão quando você diz seus olhos são azuis como a água do mar, isso é uma comparação, seus olhos são azuis como a água do mar, é comparação, agora se você diz seus olhos são espelhos d'água, você não comparou, você fez uma metáfora indireta, mas continua sendo uma comparação, comparação estilística, tá bom? E tem por substituição a elipse quando você omite a conjunção quando você usa um dos termos coesivos, qualquer que seja a conjunção e a lexical que é aquela que você utiliza qualquer palavra sinônima, são palavras sinônimas que a gente chama isso de hiperônimos ou hipônimos, hiperônimos e hipônimos quando você quer fazer uma substituição. Queridos, hoje a gente reviu algo mais sobre coesão e coerência textual, agora é o seguinte, tire férias, descanse a cabeça, descanse o corpo, mente sana, corpo orissano, e a gente volta em agosto com muito mais redação para você, até lá. e aí e aí Obrigado.